Down in the depths of my soul Nem melhor, nem pior, só um pouquinho mais ritmado, tá ligado? Um dos jogadores mais caros da NBA DJ FP, pô! To a place where you belong Give your strength to carry on DJ FP, sem coleira, solto na pista Pitbull de raça, né? FBI, essa foi nova, hein? Essa foi nova Ah, nem eu lembro mais, agora posso ter que escutar aqui Vai, 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 vai Vai, toma, sai, sai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esse é o DJ FP, porra, eu vou te falar A capica nas piranha, bota ela pra sentar A capica nas piranha, bota ela pra sentar A capica nas piranha, bota ela pra sentar Eu vou te mostrar Ela quer fuder na favela, pô, moleque da boca Piranha gosta de porra louca Ela quer fuder na favela, pô, moleque da boca Piranha, tu... Deep vista é desgraçada Deep vista é desgraçado Saltam lá, vbo que elas gostam Deep vista é desgraçado Deep vista é desgraçado Saltam lá, vbo, peelas đoää Dal lance, dah black lance, dä lance Da black lance, dê voz taca Rho Toma, toma, toma surra de piroca 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 Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Digo que eu nunca se dei Bota, tira e porra e caixa, mas a céu achuca Bota, tira e porra e caixa, mas a céu achuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira e porra e caixa, mas a céu achuca Hoje eu só quero te dar Hey, ah, hoje a piranha tá com vontade de dar Hey, ah, hoje a piranha tá com vontade de dar Desce bolando, vai fazendo movimento Vai ficar de quatro, vai mostrando seu talento Sobe com a rabeta, desce com a tabaca Mais um mado, nego, pelo, lembrei do baile da praça Sobe com a rabeta, desce com a tabaca Mais um mado, nego, pelo, lembrei do baile da praça Lembrei do baile da praça Lembrei do baile da praça Sucessada com os faixas, quer se perder com a troca Hoje o DJ é piranha, que te bota e soca Hoje o DJ é piranha, que te bota e soca Hoje o DJ é piranha, que te bota e soca Hoje o DJ é piranha, que te bota e soca Hoje o Alacido é piranha, que te bota e soca Ela tem dois alemão, o dedo que te derrata Só cachorrão, faixa preta, não vai lhe dar Toma a palma por cê, não vai lhe dar Toma a palma por cê, toma a palma, toma a palma, toma a palma Saranagoa que rajada no meio do parafal Toma pau, toma pau, toma, toma, toma pau Saranagoa que rajada no meio do parafal Ela para na frente, pepe na bunda Querendo tapa, filha da puta Esse é o DJ FB Rede forte, sobe pra chutar Fica de quatro menino e goita rola Fica de quatro menino e goita rola Oh, rola Fica de quatro menino e goita rola Ai, caralho Fica de quatro menino e goita Soca pela ouvida Mas ela misturou o whisky Rede forte, que bebeu, tequila, gorote Cordeu, azia, ousadia Olhou pro FB Você tá vindo piscando O peranha tá imaginando No quarto com ele transando Senta por cima do pau Já que você tá maluco É, trote com o FB Peranha filha da puta Senta por cima do pau Já que você tá maluco Pode com o FB Puxa a prova de FB Pode com o FB Pode com o FB Pode com o FB Peranha filha da puta Pode com o FB Pode com o FB Pode com o FB Peranha filha da puta Imaginou Novinha tu fudendo com FB Ele morda e tô pedindo Te fazendo enlouquecer Rá Te pirotando firme Só tapou na sua bunda Puxando teu cabelo e chama De filha da puta Ô pirante, só que crime Já que tá doido a prata É, FRB prova de piroca Piroca, piroca FB vai te perocar, piroca, piroca FB vai te perocar, piroca, piroca FB vai te perocar, piroca, piroca Picaça, picaça nela, bata o pirunel Picaça, picaça nela, passa o pau na chota dela Picaça, picaça nela, bata o pirunel Picaça, picaça nela, passa o pau na chota dela Picaça, picaça nela, bata o pirunel Picaça, picaça nela, passa o pau na chota dela DJ FB é puta ou piranha, bate uma sentada DJ FB é puta, é o piranha, bate massa Fica de pato que eu puxo o cabelo, dá papo na cara, faz você gamar Fica de pato, puxar teu cabelo, dá papo na cara, faz você gamar Fica de pato e toma, fica de pato e toma FB te tacar o peru, puxar teu cabelo e chamar de piranha Fica de pato e toma, fica de pato e toma FB te tacar o peru, puxar teu cabelo e chamar de piranha Toma piranha, toma piranha, toma piranha, a palma da música Toma piranha, toma piranha, toma piranha, a palma da música Tu vai ver que o FB é cachorro sem coleira Tu vai ver que o FV é o brabo dos pais É a tropa do FV Puxa a tropa de FV Ela esbarrou no pente e ficou assustada Ela vem pra santa crime, só pra dar pisfaxe Vem jogando essa buce, vem jogando essa buce Tá na minha bloca encromada, vem jogando essa buce Vem jogando essa buce, vem jogando essa buce Tá na minha bloca encromada, o Jajau que tá com aiva O FB que tá com aiva, ela esbarrou no pente e ficou assustada O Jajau que tá com aiva, o FB que tá com aiva Ela esbarrou no pente e ficou assustada Todo dia J.S.V. J.A. Vistou na vista, atrapado, só pra crime J.A. Vistou na vista, vou pensar pra samba de dar marotada Estou servida, vou pensar pra samba de dar marotada Estou servida, pra quem vai sentar, pra quem vai sentar Vai sentar, pra quem vai se sentar Vai senta por cima da pica, vai jogando de chá da bandido Vai sentar por cima da pica, vô já vai te deixar fudido É vôs sem me sentar tudo no Isaiah 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 Manda feitar pra ver Não manda gravar no pessoal Que abra o bom contador É o dia primeiro que tá Tá maluco mexer com o cara Desce? Tá maluco mexer com o dia primeiro Puxa a troupa dekun O melhor que nós tem É o braço da Zorobel É öyle É a preta Vórutaria Se tu quer esgotar Acena lá É a primo Puxa a troupa dekun Puxa a troupa de Senhor É a tropa do SB, bom dia Puxa a tropa de SB É a tropa do SB, bom dia Puxa a tropa de SB